Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes do nosso recadinho de missões. Bem, há pouco tempo eu estive em Paris, a capital das luzes, a capital da França, e já estivei em Paris algumas vezes, e aquela Paris exuberante, tão linda, tão limpa, agora invadida de refugiados, ela não está tão segura, tão linda como antes. Continua tendo a sua beleza, mas já sentimos uma cidade em transição, sentimos algo acontecendo ali em Paris, como está acontecendo nas nações da Europa. E o principal, ou mais triste, é que essas nações têm deixado Deus, têm abandonado o Senhor, se dizendo, países laicos estão com todas as forças perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja cristã. É motivo de oração. E convidamos você para estar conosco orando pelas nações da Europa, orando por Paris, orando pela França, orando pelas nações onde o Evangelho já foi tão exuberante e o fogo se apagou. E hoje, eles querem destruir completamente qualquer vestígio do cristianismo, seja na Europa, estamos vendo isso no Canadá, nos Estados Unidos, mas nós vamos orar. Deus tem o seu propósito, que a mensagem pura, a mensagem verdadeira, com testemunhos vibrantes, cheguem até os confins da Terra. Bem, aí está o nosso recadinho de missões e você pode ser um missionário conosco orando, contribuindo ou indo numa viagem missionária. Aí está o nosso site e aí está a nossa chave Pix e os links dos nossos cursos de missões transculturais online e o curso Aprendendo a Orar com a Bíblia, também online. Vem ser um missionário conosco, 24 horas diante do Senhor. Vamos à nossa meditação de hoje. Provérbios 17, versículo 26, e o título é Punir o Justo. Uau! Quantos justos estão sendo punidos hoje. Está escrito assim, Vamos ler de novo. Não é bom punir o justo. É contra todo direito ferir o príncipe. Bem, nós sabemos que a punição do justo e ferir o príncipe estão bem ligados à opressão. Estão bem ligados a leis contrárias à palavra de Deus. Estão bem ligados às coisas que entristecem o coração do Senhor. E a palavra está dizendo, não é bom. Não é bom. Não é bom punir o justo. Não é correto. Por quê? Porque se é uma pessoa justa, ele não fez o mal. Se ele realmente é justo, ele buscou o bem. Se realmente ele é justo, ele buscou andar em retidão, trazer boas escolhas. Então, não é bom punir o justo. Não é bom. Punir o justo vai trazendo um sentimento de banalidade das coisas boas, eternas e corretas. Vai trazendo um senso de que o mal está triunfando, de que a maldade está vencendo. Sabemos que o nosso Deus é o Deus do bem, da verdade, da bondade, da justiça. Por isso, ele protege os que são dele. Pode parecer que o mal está triunfando. Pode parecer. Pode parecer que o mal é o dono do mundo. Pode parecer. Pode parecer. Mas o próprio inimigo gritou para o Senhor, quando Jesus aqui esteve expulsando demônios. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste punir-nos. Vieste enviar-nos para a condenação. Vieste nos atormentar antes do tempo. O inimigo já foi julgado. O lago de fogo já foi preparado para o diabo e seus anjos. É a sua condenação. Talvez não vejamos o ímpio sendo condenado. Talvez não estamos vendo agora a justiça sendo aplicada. Mas a palavra de Deus nos diz que sim, a justiça triunfa. O bem triunfa. O mal será julgado. Então, não é bom punir o justo. É contra todo direito ferir o príncipe. Que nós possamos compreender a palavra de Deus. Possamos entender que a verdade sempre triunfa. A justiça pertence ao Senhor. Vamos descansar nele, orando para que a glória do Senhor se estenda sobre toda a terra. E nós vejamos o bem triunfando no reino de Cristo. Que há de acontecer sobre todo o planeta, sobre toda a terra, sobre todas as nações. Como Ele nos diz em sua palavra. Vale a pena ser justo. Vale a pena buscar a vontade de Deus. Amém.